A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? No norte deste nosso maravilhoso Brasil Existem também heróis que enfrentam mil obstáculos e perigos A luz amarelada da lamparina presa à testa por uma fita de lata A poronga são tragados pela escuridão da mata virgem Vão buscar o leite das árvores sangradas que será transformado em ouro Sem a borracha não teríamos automóveis e caminhões encurtando distâncias Nem mangueiras para transportar cereais para os porões dos navios Ou para jorrar a água que apaga incêndios E nem mesmo a máquina em que são escritas estas palavras Ou a bola de futebol Que leva milhões de criaturas ao estádio Em toda parte existe a borracha E que armas usam eles para entrar nos túneis escuros da floresta A luz da poronga O terçado afiado Que vai abrindo picadas E sobretudo Coragem É com um desses homens de pequena estatura Pele queimada de sol E coragem para dar e vender Que começamos a nossa história Seu nome? Francisco O Chico Já É o maracajá Pode miar gato brabo Arremedo de onça Eu não vou gastar uma bala contigo Um bicho desse espanta Eu espanto a pau E afasta E afasta Bicho da festa Fredo É um homem Sai gato dos infernos Ajuda Ajuda por caridade Descanse maninho Descanse que eu não vou deixar que o maracajá te alcance E num caso destes Isso mesmo, seus comedor de carniça Vou pra longe O que te aconteceu, moço? Ajuda Ajuda Por favor Será que cheguei tarde? Moço Moço Ainda está vivo Vamos Faça uma força Segura o meu braço Barre em teu pai, menino Parece que traz caça grossa Tá ainda trocando os pés com peso Me ajuda aqui, Zefa O moço é pesado pra danar Ai, nós são bons Jesus É um filho de Deus que o Chico está trazendo Olha, traga uma esteira que eu vou ajudar o paizinho Pronto O homem já está deitado Quem é esse moço? Eu sei lá, Zefa Encontrei no mato Morrendo Com os alibus vigiando E o maracajá pronto pra meter os dentes e acabar com ele Bebe Homem Será que ele foi baleado? Olha, tem sangue na camisa Mas eu não estou vendo se nada de bala ou de faca É, o sangue deve ser da cabeça Que tem um lã e feio na testa Ixi E o que é que a gente vai fazer, homem? Ué Limpar o ferimento Depois botar a anica Eu só vou tomar um sorvo de ar pra descansar Depois pego a montaria E vou avisar o patrão Ué Não parece gente daqui, não E não deve ser mesmo? Com essas roupas Corrente de ouro no pescoço E um crucifixo Ué, não pede tempo não, homem Pra avisar o patrão Que ele tá vendo Posso fazer alguma coisa E essa pé? Tá lá cuidando da explantação Ah, é melhor que ela fique longe de meu E vocês, crianças Desçam Vamos tratar da vida Que não é bom ver um homem que tá morrendo Chegou uma carta do mineiro de Lourdes É, e que novidade ele manda contar Tá tudo bem Diz que o nosso afilhado tá forte e bonito Ah, dois aninhos é uma idade bonita Pena que a gente ainda nem conhece o curumim que vamos batizar Também nas lonjuras pra onde se mandou Vai ser difícil a gente poder ir até lá É, pra ele talvez seja mais fácil vir até aqui Ou será que não sente saudades daqui? É, falar sempre de saudade Nosso serviço é muito Além de tudo Ele resolveu estudar, não sabe? É, ele foi sempre apegado aos livros Ah, mais dia menos dia Tá, doutor E ele merece Compadre Ei, compadre Eu, o Chico da Zefa O que terá acontecido? Estamos apresentando Porunga, terçado e coragem Descansa um pouco, compadre E conte com calma como foi Ó, eu saí de casa bem cedo Na esperança de mariscar no seco Caçar É que alguns falam assim, sabe? Tanto tempo aqui Ainda existe expressão que eu não conheço Quando vi o zaribu Pensei num bicho morto E era um homem que ainda estava vivo Ele está muito ferido, tá? Bom, eu não quis mexer com ele, senhor Beto O doutor da última vez que esteve aqui Falou que muitas vezes Na pressa de socorrer um ferido A gente acaba por liquidar com ele Tinha sangue na camisa Minha que tem motor Se o homem estiver em condição De ser transportado para a cidade Bom, bom, não me espere para o almoço Fio de luz Que eu não sei quanto tempo for demorar É, a não ser o ferimento na cabeça Só tem arranhão Não parece coisa grave, não Mas a febre, senhor Beto É natural Quem sabe quanto tempo ficou assim E perdido e ferido Tu tem leite em casa, compadre? Uma meia lata de leite condensado Que as crianças, né? Pois mande a comadre preparar Um bom copo de leite quente Não se preocupe, não Logo mais à tarde Virei ver o estado do moço E trarei mais leite para ele E para os curumim E a gente vai avisar a polícia? Será inútil já Que ele não pode ser transportado Olhe, vamos aguardar Se ele arribar mais um pouco Baixar a febre Nós levamos ele para o hospital E então avisamos a polícia Compadre, se ele morrer Não, não creio que morra, não Os ossos da cabeça São os mais duros do corpo humano O ferimento sangra muito Mas parece que é superficial Encontrou algum documento na roupa dele Papéis que digam quem ele é Nada não, senhor Tudo que ele trazia está aí Nessa caixa Pois parece coisa de valor Veja, compadre Deixa eu ver Relógio, corrente de ouro O anel Deve ser de formatura Eu não sei em que profissão Eu não entendo dessas coisas Olha, se foi um crime para roubar Não iam deixar essas coisas Quem é que pode saber Não, não é dessas paragem Se estivesse viajando Devia trazer bastante dinheiro Joias não são fáceis de vender por aqui Logo chamaria atenção E o que é que a gente vai fazer agora, seu Pedro? Esperar, esperar, Chico Eu já apliquei uma antitetânica Cuidei do ferimento na testa Olha, eu vou deixar o vidro Mercuro-cromo e um rolo de gás Amanhã troca o curativo, vis Tá Bom Se melhorar, a gente dá caldo de feijão Para ele, mandioca Coisa de sustância, né? Não força a falar, vis Nada de muita pergunta Escute o que ele falar E depois me conte Tá certo, compadre Então, Beto Como é que você deixou o ferido? Ainda queimando de febre Mas creio que amanhã cedo ele estará melhor É moço, deve ter resistência E não ficou sabendo quem é Que fazia por esses lados? Nada, nada Eu só posso dizer que é moço da cidade Mãos finas, boa roupa E como é que veio parar aqui? Como é que podemos saber de Lourdes? Se ele resistir e puder falar Irá nos contar tudo o que aconteceu Olha, ele trazia objeto de ouro E um anel com uma pedra vermelha Parece anel do doutor, sabe? Ah, advogado, então Eu não entendo essas bobagens de Lourdes Depois pode ser um anel comum Só por gosto de usar joia Ô Beto, amanhã quando você for visitar o moço Eu posso ir com você? A mulher é bis curioso mesmo Não é curiosidade Talvez possa ajudar em alguma coisa Não se esqueça que eu tratei de você Do mineiro quando quebrou a perna É, você irá comigo Mas não pra servir de enfermeira, não Que o Chico tem duas mulheres em casa A vessa é a Isabel Isabel tá crescendo Tá cada vez mais bonita Eu acho que já parou de crescer Agora só vai mesmo desabrochando a beleza É uma pena Tão meiga Tão bonita E crescendo assim Sem aprender a ler Sem se cuidar A escola tá aqui Tem uma professora Mas é muito longe pra ela vir E além disso Ela precisa ajudar os pais Cuidando da roça Dos irmãos menores Ah, bonita como é Deve ter fila assim de pretendente Como você teve É Ainda bem que eu cheguei a tempo De te livrar do Tonho Aí, mas por que que é de se lembrar Desse infeliz, ô Beto Ele sumiu Acabou pronto A Amazônia é muito grande Talvez esteja trapaceando em outros lugares Bom dia, compadre Bom dia Que bom que a comadre também veio Zefa Vem, vem quem chegou aqui Acabou Ô, comadre Luíde Comadre, que alegrão É então Como é que tá o rapaz pedido, hein Bom, a febre agora tá baixando Mas passou a noite variando Falou alguma coisa, falou Só chamava por Deus e dizia o nome Luiz Eu acho que esse é o nome dele Não, é mais provável que ser de um amigo A quem chama pra socorrê-lo Bom, é bem possível Então, menino Não cumprimenta a patroa Dia, tia de Lourdes Dia Ô, pai O moço tá se revirando muito na esteira E tá falando uma poção de coisa que eu não entendo Vamos lá ver, Chico Qual será o destino de nossos personagens? Tem sempre um animal selvagem à espreita Tem sempre um explorador de passagem Tenha coragem Não deixe de seguir esta aventura pelos caminhos misteriosos de Poronga, terçado e coragem A Rádio Nacional apresentou Poronga, terçado e coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tem que ser de outra Em vez de seguir esta aventura pelos caminhos Ai傍 dela Amém.